Quatro quilômetros o preço é aqui? O preço é aqui na Homer Multimarcas, Volkswagen, Fiat, GM e muitas outras marcas O preço, como ele falou, é aqui na Homer Multimarcas E aí você vem pra cá e tá todo o vendedor, não precisa nem de vendedor Tá tudo aqui pré-estabelecido, é só vir fazer o chequinho e ó Só chama o vendedor pra falar assim, eu quero comprar aquele carro Porque preço eu garanto, eu faço questão, caneta e papel na mão Pode comparar porque vocês vão ver, preço não tem jeito Telefone tá no vídeo É isso aí, 6911-6777 Vamos começar com o Corsa Wind É um Corsa Wind, duas portas, zero quilômetro, garantia Homer e garantia de fábrica Quanto? Por apenas 14 mil reais 14 mil reais, Golf? É um Golf 2001-2001 com ar-condicionado, direção, trio e mais o alarme Quanto? Motor de alumínio por apenas 31 mil reais Repita É 31 mil reais Se eu quiser picape tem Qualquer veículo, zero quilômetro, a Homer Multimarcas tem pra você E com as melhores preços E a partir de zero de entrada você tá comprando um veículo zero de quilômetro Nossa senhora da santa promoção Mais um aqui, ó, esse aqui, ó, esse aqui, ó, esse É um Golf Plus, 16 válvulas, quatro portas Com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros verdes, limpador e térmico traseiro Quanto? É 16 mil e oitocentos reais O quê? É 16 mil e oitocentos reais aqui na Homer Multimarcas Oferecendo essa, essa não, muitas unidades Preto de pintura incluso? Já tá incluso nos preços É loucura pra fechar com chave de ouro, vamos falar de mais um aqui E lembrando, seu veículo estando em bom estado Pode trazer nossa avaliação muito flexível pro lema da Homer É jamais perder a venda Esse aqui É um Corsa Wind, quatro portas, 2001, 2001, vidros verdes, limpador e térmico traseiro Por apenas 15 mil e 500 reais 15 mil e 500 reais? 15 mil e 500 reais, eu tenho muitas unidades dessas E vocês viram acreditar e fazer um bom negócio Porque eu garanto pra vocês Nós falamos de zero quilômetro, agora vamos para o departamento de usados É isso aí, aguarda que nós estamos chegando Departamento de usados da Homer Multimarcas Vem correndo pra cá e aproveita Você vai encontrar o carro que você tá querendo, certo? Com certeza É giro rápido Imagem mínima, pode vir acreditar que seu bom negócio é na Homer Multimarcas E os carros nacionais com um ano de garantia da Porto Seguro É uma parceria que nós fizemos com a Porto Seguro Todos os carros que a Porto Seguro estão revisando E eles estão colocando esse selinho aqui Dá uma olhadinha Isso é o controle de qualidade deles Nossos carros passam com a revisão Aí tá tudo certinho A Porto Seguro vai, selo o carro E é vontade pra vocês Zero quilômetro, semi-novos aqui com 30% de entrada E a taxa é 1.98 Repita, 30% de entrada 1.98 Quer dar zero de entrada também pode Se você tiver com o seu veículo em bom estado Traz pra gente que nós vamos fazer uma avaliação flexível O povo quer preço O povo quer preço E eu vou falar uma coisa, hein Giro rápido, margem mínima Quer dizer, você vai falar assim Como que é essa avaliação flexível com margem mínima? Nós reduzimos nossa margem de lucro Por isso tá vendendo Essa é o negócio 90% dos carros aqui é renovação da frota Ah, né, duas semanas passadas Pra essa semana foi um sucesso Aqui, ó Uma Blazer DLX 4.3,99 Completa mais banco de couro Mais console de teto Por apenas 33.500 reais E um ano de garantia Um ano de garantia pela Porto Seguro Vem correndo pra cá e aproveita 30% de entrada E a taxa de 1.98 O restante em 36 meses Ah, vem correndo pra cá O que você tá esperando? Você tem moto? Traz moto que eles também aceitam motos aqui pra você Quantos carros você tem mais ou menos aqui? Mais ou menos Eu sei que são centenas e centenas de veículos Tudo num pátio só Vamos falar dessa Blazer preta aqui? Qual Blazer preta? Opa, ele foi e agora voltou Vamos dar mais um exemplo aqui Essa é a vantagem de muita variedade Num pátio só É uma Blazer 2.296 Com direção hidráulica Vidro Vidro térmico traseiro E bagageiro Por apenas 20.500 reais E nesse veículo Um ano de garantia Um ano de garantia 20.500 reais É Homer Multimarcas Esperando você pra vir correndo Tem moto Traz aqui Eles vão avaliar A avaliação é flexível Não perca tempo Venha correndo e aproveite É Homer Multimarcas Operação Giro Rápido Imagem mínima Vamos mais um exemplo de preço Ali ó Mareia 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 LX 99 Completinha pra vocês Quanto? Por apenas 25.500 reais 25.500 reais E? Vamos lá É um ano de garantia Um ano de garantia Aqui ó Vectra É um Vectra GLS 97 Completinho Com freio disco nas quatro rodas Por apenas 21.300 reais Garantia? Um ano por seguro Quer dizer Abrida do oratório 3656 no Parque São Lucas Telefone 6911 6777 Operação Giro Rápido Imagem mínima É na Homer Homer Multimarcas Fazer você vir acreditar E fazer o seu bom negócio Não perca É isso aí É isso aí